Música Hoje vamos exibir um panorama da carreira de formiga, capitã da seleção brasileira de futebol feminino. Ela é a atleta brasileira com mais participações nas Olimpíadas. Música Eu comecei sete, sete anos de idade, na rua, com amigos. E meus padrinhos, meu padrinho, ele, uma vez me deu uma boneca e eu arranquei a cabeça dela. O corpo eu joguei longe, a cabeça eu coloquei no pé e comecei a chutar. E não podia ver uma bola na rua que eu saia correndo. E aos 12 anos, eu já comecei a jogar nas escolas, né, futsal e no meio dos meninos maiores do bairro onde eu morava. Mas enfrentei muita resistência, assim, dentro de casa, perante o meio dos irmãos que não queriam que eu jogasse bola, principalmente no meio de homens. Ah, isso é feio, é mulher macho, é isso, é aquilo. Então tinha esse lado também deles, né, o machismo também. Mas depois de um tempo eu comecei a compreender a que era por mais preocupação deles, na verdade, né. E insisti em jogar futebol, não desisti de fazer o que eu tanto amo, o que eu tanto gosto. E hoje eles estão orgulhosos, né, assim, de mim. Por eu mesmo ter apanhado tanto deles, eu continuei, engoli tantos choros e tô aqui. Eu faria tudo de novo. Nasci em Salvador. Eu sou a única mulher com quatro irmãos, né. Minha infância é humilde, não vim de berço rico, né, muito pelo contrário. Onde que muitas das vezes a minha mãe tirava o dinheiro do bolso dela pra me dar, pra poder ir pro treino. Vamos dizer assim, tirar um pouco do trocado do pão, né, do café pra me dar, pra ir pro treino. Tudo que eu fiz pra estar aqui até hoje, pra mim valeu muito a pena. É porque é difícil às vezes quando você faz coisa errada, pra atingir seu objetivo, usar pessoas, né, pisar em pessoas. E eu não precisei disso. Eu fui crescendo gradativamente, tranquilamente, procurando sempre fazer o bem e ajudar principalmente aquelas pessoas que também tinham o mesmo sonho que o meu. Então não tem muita diferença, não é isso. Essa pessoa mesmo pode juntar as duas, mirar aí de formiga, que dá uma só. É a mesma pessoa. É a mesma coisa. Não muda nada, não. Do mesmo jeito que eu sou dentro de campo, eu sou fora. Pra mim, o bolso atleta, ele é super importante. Super importante. Porque realmente ajuda muito as meninas. Comprar uma chuteira porque não tem condições do clube, entendeu? Então esse incentivo é bom demais. É algo que o governo fez e acertou e tem que manter. Quando eu fui jogar contra o Kinderman, né, e torcedor na arquibancada chamando, eu e uma companheira minha, né, de macaca, preta, não sei o quê. Mas eu olhei pra minha companheira de clube e falei pra ela, se concentra aqui dentro, nosso trabalho tá quente, a gente precisa ganhar esse jogo, deixa ele falar lá fora o que ele quiser. E continuamos e fomos em busca do nosso objetivo, que era ganhar o jogo, ganhamos. E logo após o jogo ele queria tirar foto da gente, né. Essa minha parte de vontade de treinar, ela, desde quando comecei, não mudou até hoje. Eu tenho essa sede, eu tenho essa vontade de estar 100%. Eu tenho que servir de exemplo pra essas meninas que estão chegando agora. Quando eu tento me tirar do treino, eu fico muito bolada, eu não vou mentir, eu saio xingando, eu fico de bico. Pra ser experiente, a mais experiente, ainda não ganhei um apelido de rabugenta ainda não. Essa é minha sede, essa é minha vontade. Sempre fui assim, não tem como. Já é meu esse negócio de querer mesmo treinar, me dar 100%. Eu quero sair exausta do treino, eu quero me sentir 100% cansada. Não sei o que representa a sexta Olimpíada, da primeira. Eu tenho a mesma sensação da primeira, eu tô tendo agora a da última. Essa é a minha sexta Olimpíada e a última, né. E por ser a última no meu país, podendo ter esse apoio da torcida é gratificante, é super importante. E somente se conseguir a medalha de ouro, então seria realmente a coroação aí desses anos de trabalho, desses anos de dedicação. Eu tô pilhada, desde o ano passado, né. Tô me concentrando em todos os aspectos, em tudo, me cuidando, entregando 100% realmente ao treinamento, como eu sempre fiz. Porque é uma oportunidade que a gente tem de estar dentro de casa. Chave de ouro, medalha de ouro, o que for de ouro a gente precisa, né. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.